Olá, hoje é dia 14 de novembro de 2017, terça-feira. Estamos aqui com o Sala de Notícias e começamos com uma boa notícia para os concurseiros. O governador Rui Costa, no seu programa semanal na internet, anunciou mil vagas no concurso da Polícia Civil, dentre as várias modalidades de cargos públicos oferecidas no concurso. Depois de uma reunião longa com o secretário de Segurança, secretário da Administração e secretário da Fazenda, nós batemos o martelo que vamos fazer um concurso público com mil vagas, isso mesmo, mil vagas para a Polícia Civil. Isso entre agentes, policiais civis e também delegados. Então, para o conjunto de vagas, serão mil vagas abertas e em breve teremos a publicação do edital, a Secretaria de Administração está preparando. Então, você que pretende ingressar na Polícia Civil, seja como policial ou como delegado, aprimore aí sua dedicação aos estudos, que em breve nós teremos o concurso público e a publicação do edital. Nesse programa de hoje, que foi focado na área de saúde, o secretário Fábio Vilas Boas anunciou ao lado do governador a data de inauguração da maternidade no Hospital Estadual da Criança. É a maternidade que funcionava no Clédito Andrade ampliada. No dia 18, a inauguração da maternidade de dezembro, a inauguração da maternidade do Hospital da Criança em Feira de Santana, uma maternidade de alto risco com 80 leitos, sendo 30 leitos de terapia intensiva e semi-intensiva, leitos de UTI adulto para as mães, configurando um dos principais equipamentos da rede de materno infantil da Bahia, junto com a maternidade José Maria de Magalhães. O governo do estado investiu ali na reforma e adaptação do hospital e vai oferecer a segunda maior maternidade do estado da Bahia para a Feira de Santana. O vereador Lulinha, que é líder do governo municipal na Câmara de Feira de Santana, considerou inaceitável que o governador tenha falado como se desconhecesse o valor das taxas cobradas das motos que são apreendidas aí frequentemente e levadas por guinchos pela Polícia Militar. Bem, como falamos ontem, hoje teve a audiência pública sobre mobilidade em Feira de Santana. E foi literalmente uma audiência, uma palestra interminável do técnico André Fialho, que falou, 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 apresentando um plano já elaborado sobre o que se pretende fazer na cidade e sem espaço praticamente para participação de pessoas. Estavam todos lá apenas como ouvintes. O André Fialho é engenheiro de tráfego, é lá de Curitiba, tem um envolvimento há muito tempo com o urbanismo naquela cidade e em Feira de Santana também já está trabalhando há mais de uma década. É ele quem vem orientando todo esse processo que ocorre em Feira de Santana, BRT, a mais recente licitação para ônibus, foi tudo definido por ele. Quem esperava participar de alguma discussão se decepcionou, como o pessoal da Comissão de Mobilidade Urbana da Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu tinha uma esperança em chegar aqui hoje, ver uma audiência pública em que a minha se abrir determinados trabalhos, talvez dividir em subgrupos e apresentar diretrizes de um plano de mobilidade urbana. O que eu vi, na realidade, foi uma palestra em que um técnico apresentou um relatório, um diagnóstico, um relatório que ele fez com o próprio Norte já definindo o que fazer na cidade. Ou seja, apareceu mais um plano de governo do que uma audiência pública. O secretário Carlos Brito explicou para o Sala de Notícias qual é a lógica dessa audiência pública que foi promovida hoje. Ela é a apresentação dos estudos que foram realizados. Como nós já tínhamos realizado anteriormente, uma consulta pública. Juntou-se essa consulta pública com a ideia da equipe que se fez um antepragelo. Agora vem-se buscar sugestões para o que vai ser apresentado para retirar, para colocar, para crescer. E sendo as propostas apresentadas, nós teremos agora o objetivo de incorporá-las ou não, se tecnicamente viáveis ao projeto. E aí, finaliza em que momento? Ela finaliza, ela vai para a Câmara para ter as discussões nas comissões da Câmara. Considerando o nível dos nossos vereadores, é até engraçado a gente imaginar a discussão nas comissões da Câmara. A Câmara funciona da seguinte forma, o Executivo manda, eles aprovam. Não tem discussão. Eventualmente ocorre alguma discussão, mas é coisa rara e é uma discussão bem precária, na verdade. Bom, no dia que houver um plano aprovado, pelo menos tem uma vantagem. Tem alguma coisa que a gente vai poder cobrar. O André Fialho falou, por exemplo, de 50 quilômetros de ciclovias na cidade futuramente. Hoje nós não temos praticamente nada. A única coisa razoavelmente decente é aquela ciclofaixa na Nóide Cerqueira, mesmo assim perigosa para os ciclistas devido à má educação dos motoristas. Já houve vários acidentes e que eu me lembro, pelo menos duas mortes de ciclistas ali na Nóide Cerqueira. Além de implantar quilômetros de ciclovias, o André Fialho incluiu no plano mais calçadões, exclusivos para pedestres e sem carros, tomara que também sem ambulantes. A própria melhoria das calçadas, hoje as calçadas de Feira de Santana, você anda tropeçando nas pedras portuguesas. E ele falou de uma padronização que poderia ser implantada no centro da cidade. E até mesmo um programa de arborização, que seria ótimo, porque com uma cidade arborizada o pedestre pode caminhar sob a sombra das árvores. Tudo isso se parece até com um delírio diante do quadro que a gente vê hoje em Feira de Santana. Mas, é como eu disse, no dia que tiver um plano, a gente pode cobrar. Então, com pouca participação ou nenhuma participação, seja um plano decretado pelo executivo ou um plano participativo, pelo menos teremos um plano. Já é um grande passo. E a partir do plano, a gente vai poder começar a poder exigir. Tomara que o plano seja finalmente apresentado. Quem sabe, no ano de 2018, a gente possa dizer que existe um plano de mobilidade em Feira de Santana. A gente vai ficando por aqui nessa quarta-feira, dia da Proclamação da República, 15 de novembro, feriado. Não teremos o programa. Eu te convido também para passar lá no site saladenoticia.com e também se inscrever no nosso canal no YouTube.